Olá, muito boa tarde! O Sabadão chegou e a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje. Da nossa região, o Monte Azul enfrenta o Palmeiras, às 5 da tarde, na Fonte Luminosa, em Araraquara. E o Ole Brasil joga contra o Uberlândia, em Batatais. Eu fui para dar uma bisbilhotadinha no último treino do time de Ribeirão. E o meu bate-papo é com o técnico Alexandre Ferreira. Manda aí, Geraldo Neto, menino bonito! O próximo passo do Ole Brasil é o Uberlândia, hoje, às 5 horas da tarde. Alexandre, o que esperar desse jogo? Um jogo difícil. Sabemos que temos um adversário que tem uma boa qualidade. Viemos de uma partida muito disputada, que foi contra o Fluminense. Mas esperamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando durante essa temporada nossa. Venceu o Fluminense. Dá uma moral a mais para o time entrar nesse jogo? Sem dúvida. Vencemos uma equipe muito difícil, uma equipe que veio de uma final do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, acaba credenciando a gente a chegar cada vez mais longe da Copa São Paulo. Você vai preparar a equipe para essa partida? Você vai entrar mais ofensivo, mais equado? Não, normal. A gente tem uma filosofia de trabalho. A gente prioriza bastante a qualidade técnica, o desenvolvimento dos atletas. Então a gente vai praticar o nosso futebol que a gente vem fazendo durante todo esse período. Futebol para frente, futebol alegre, sempre procurando a vitória. E o principal reforço do comercial, o zagueiro Fabão, que foi campeão do mundo pelo São Paulo, não está para brincadeira não. O homem que vai ser o xerifão da zaga chegou falando grosso. Palavra de Fabão. O comercial precisa pensar grande no Campeonato Paulista. Olha ele aqui. Cinco anos que não disputa a primeira. E eu quero colocar meu nome também na história do comercial. Fazer um bom campeonato, às vezes você tem que pensar alto. Às vezes ninguém fala, você está louco para pensar em título. Mas você tem que pensar. Fazer um campeonato bom, chegar para disputar a final do Campeonato Paulista, chegar entre os oito. E isso eu penso. Se você não pensar assim, é melhor você ir para casa. Vamos matar as malas e ir para casa. Você sempre tem que pensar alto. E isso eu sempre penso.